Comprar os teus jogos mais baratos, com 3% de desconto, podes ainda ganhar 5% de todas as vendas que fizeres se te juntares à equipa Tominite e Kinguin. Junta-te a esta equipa vencedora, clica na imagem e sabe mais. Olá pessoal e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Overwatch. A limpeza chitará o mais alto nível by Tominite. Pois é pessoal, vamos já aqui a descarregar mais um caso. A limpeza chitará tem sido boa, tem sido épica e acima de tudo temos banido alguns cheaters interessantes. Se não viste, toca a ver. Se queres continuar então a ver dois vídeos, eu não sei quando vou fazer este vídeo, no entanto, o trato é que nós tínhamos combinado. Portanto, dois Overwatch por dia, vou meter assim as coisas, porque pode ser um vídeo ou dois vídeos, depende. Vamos buscar então os 650 likes em cada vídeo do Overwatch. Ou então, fazemos então também 3 e já devem ser os 1000 likezinhos. Bom, Zens, vamos então a isso. Vamos bombar aqui no Overwatch. Vamos lá ver, vamos aqui fazer um resumo. Shift F2 é a tecla para sacar aqui deste menu. Vamos só ver aqui uma recapitulação de como é que as coisas estão a correr. 10, 5, 24, 24 pontos em princípio. Tudo normal até agora. Eles estão, no entanto, estão a perder. Atenção, eu gosto sempre de dizer isto, sempre de dizer isto. Estão a perder e vocês já sabem como é que é aquela situação do comeback Israel. Vamos a isso, Zens. Vamos a ver o que é que este gajo nos reserva aqui. Vamos lá, com as tuas matas para baní-los. Ah, pois estou, estou. Vamos a isso. Estava a olhar ali para a parede, um bocado assim, há estranho. Não sei porque eu continuo a olhar para a parede. Continuo a olhar para a parede, como vocês sabem. Está atrás dele e vai matá-lo ali no Texas. Queres ver? Ora, isto está. Está com o Alec. Oh, meu Deus. Este ainda é a limitação intelectual daquelas, das piores. Eu acho que este é dos piores que já vi. Reparem em mira dele. Está sempre a apontar pelas paredes. Está a apontar para a parede. Ele não está a apontar para lado nenhum. Olha, já vai sair como vai aparecer ali. Pronto. Está, Zens. Aí está. Infelizmente. Mas, no entanto, vamos ver se ele tem mais alguma coisa. E vamos gozar com ele. Vamos gozar com ele. Porque, realmente, gajos assim, só mesmo para gozar. Agora vai matá-lo porque sabe onde é que ele está. Pronto. Aí está. Aí está. E viva. E viva. A Valve. E viva o CS. E viva os cheaters. Olé. Esta é a realidade do CS. Parou para configurá-las. Ou ligar ou desligar. Seja o que for. Mas este gajo é do pior que há. Eu nunca vi um gajo assim, acho eu. Já está a apontar para a parede. Meu Deus. Ele segue-os através da parede. Lá vai ele. Lá vai ele. Pumba. Mais um. Enfim. Tristeza ao mais alto nível. Ele não sabe andar com o rato. E depois culpa o rato. Lá está. Lá está ele. Não vê aqui ninguém. Vai a Lagardet. Mesmo a patrão. Agora vira-se antes de dar a curva. Que é para... Ah, vocês já sabem, não é? E agora vai começar a tentar furar aquilo. Será que é burro o suficiente para furar aquilo? Agora vai no noise. E vamos ver como é que olha. Olha, olha. Olha o piquezinho. Ah, sei. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Olha. Vai lá e vai entrar a disparar. Pronto. Tão fofinho que ele é. Tão fofinho que ele é. Este chido. Depois encrava ali. Porque não sabe saltar ali. Enfim. Vocês já sabem como é que é. Aqui o percurso destes cheaters. Enfim. Que tristeza. Meu Deus. Eu pergunto-me, Zés. Eu pergunto-me. Como é que isto é tão óbvio. Como isto é tão óbvio. Como o Olek não vê. O Olek. O anti-cheat não vê isto. Pergunto-me eu. Tipo, só naquela. Não é? Tentar furar. Tentar furar o Pilar. Que não se fura. Mas pronto. Mas ele fura. Porque ele é pró. Carregar a arma a andar. Adeus. Hyper Beast. Adeus. Hyper Beast. Este aqui já perdeu a skinzinha da Hyper Beast. Zés. Mais uma prova. Mais uma prova. A curar completamente a coisa. Mais uma prova, Zés. Isto não tem nada a ver se eles têm skin ou não têm skins. Metam na cabeça. Os cheaters também têm dinheiro. Ok? Os cheaters também são ricos. Há cheaters ricos. Há cheaters pobres. Não é? Não sei exatamente a minha estatística. Mas como se pode ver. Há cheaters com dinheiro. Ou seja. Há cheaters burros. Que cheatam com skins. Não sei quanto é que custa esta skin. Está toda lixada. Não sei. Digam-me vocês. Porque eu de skins não percebo nada. Como vocês sabem. Mas... Zés. Não há limite para a cheateria. Zés. Não há limite para a cheateria. Não há limite para a cheateria. É só o que eu vos tenho a dizer. Não há limite. Já está a apontar. Eita. Ora aí está. Meu Deus. Agora com a AWP que vai ser elas. Vamos ver. Se ele ligar as cheats. Se ele ligar as cheats de assistências na mina. Muito provavelmente pode matar alguns. Mas... Vai contar todos. Só nisto. Deu três. Quatro. Mais uma vez. Pumba. Ele bateu em seis muros. Até aí. Seis muros bateu. Mandou flash mal. Mandou flash para a árvore. É muita mal este gajo. É muita mal. Pronto. Vai aqui. Dá dois tiros. Carrega a arma. Anu. Anu. E morre porque não viu o gajo que estava à direita. Porque é burro. Pensava que ele estava AFK e morreu. Que tristeza. Que tristeza. Só vê quais é que são. Ele vai dar W à HRAD. Por isso não está lá ninguém. Repararam. 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 Repararam este pormenor. Não sei se vocês repararam este pormenor. Até eu explico para aqueles que não repararam. Os colegas dele ficam no carro. Porquê? Porque não têm cheats. Não têm um alego. E sabem que, provavelmente, poderá estar alguém na banana. Ou nos pilares, ou na árvore, ou aqui a apontar. O gajo não tem arma. Tem uma AWP, que é uma arma difícil de, se não estás parado, ou difícil de ruxar com ela. Ele vai à Lagarde e... como se houvesse. Portanto, é nestes pequenos pormenores que vocês têm que ter atenção. Têm que ter atenção. Portanto, isto demonstra mais uma vez que ele sabe, mesmo sem ele estar a apertar pelas paredes, dá para identificar que ele está. Obviamente, se fizer isto, consecutivamente, que é o que ele está a fazer. Mesmo se ele não tivesse a disparar pelas paredes e olhar pelas paredes, dava para verificar que ele estava com o lag. Este pormenor, Zez. Eu, como vocês sabem, vejo tudo, tudo, tudo de fio a pavio, Zez. Não é? Vamos a isso. A sala que eu estou aqui... Falhou o tiro, porque o lag é da boca. E, como eu disse, e como eu disse, e como eu disse, eles querem dar o comeback. Eles querem dar o comeback. Um frustrado como estes, ou seja, os frustrados, aqueles... Está-se a matar porquê aquele gajo? Não me persegui. Ah, porque se estão lá querem que ele saia. Não sei se foi o cheater que mandou a fire. Não sei. Mas... Comeback. Comeback. Os frustrados não aguentam uma derrota. Os frustrados não aguentam ser mortos. Os frustrados ligam as cheats para ganhar. É mais forte do que ele. Já estava a apontar para ele, ele não estava a sair. É mais uma... Mais uma... Olha, parece que está com assistências na mira também, Zez. Está com assistências na mira também. E pareceu-me ver ali aquele cliquezinho na mira. Porque um gajo assim não tem esta pontaria. Perdão. Está. Está. Ele está com assistências, Zez. Eu acho que ele está com assistências. Ele faz assim tipo um cliquezinho. Vamos agora ver em slow motion os próximos tiros. Que é para ver. Vai contra a parede. Vai contra a esquina. Vai contra isto. Vai contra aquilo. Esqueçam-me, Zez. Esqueçam-me. Esqueçam-me. Já está a apontar para eles. Eles já estão dentro da banana. Já está a apontar para eles. Olha, top. Top. Top, a maravilha. Oh, maravilha. Maravilha, Zez. E não foi ele que o matou. Burro. Já está a apontar para eles. Vejam isto. Vejam isto. Vejam isto. Está. Está. Ele está com assistências, Zez. Ele está com assistências. Dois tiros, dois headshots. Nem sequer estava a apontar para ele. Também está com assistências na mira. Eu bem parecia que havia ali qualquer glitchzinho. Mesmo que não haja, às vezes pode também ter. Existem vários tipos de assistências, como vocês bem sabem. Não vão estar aqui em promenós, porque senão nunca mais saímos daqui. E ele vai buscar-o porque é irresistível. É irresistível apontar para o chão, a fingir que não está a ver. A apontar para o chão, a fingir que não está a ver. Reparem isto. Ora, acertar os tiros todos. Acertar os tiros todos, Zez. A mira toda torta e ele acertar os tiros todos. A mira toda torta e ele acertar os tiros todos. Come back Israel. Estavam a perder. Estavam a levar na boca. E já sabem. Vamos ligar as feitas. É assim, Zez. É assim. A realidade do Counter-Strike hoje em dia é esta. Não sou eu que o digo. Não sou eu que o digo. Aliás, eu refiro apenas aquilo que está a acontecer. E aquilo que está a acontecer é presente para todos, my friends. É presente para todos. Todos estão a presenciar a quantidade de chitaria que existe no CS. Eu acho que nos últimos CS, não vou dizer a percentagem porque, pronto, para quem não viu, vá ver e chega a uma sua conclusão. Chega à conclusão da percentagem de... Já está a apontar para ele, já está a apontar para este. Não sabe quem matar primeiro. Consistências na mira também é muito fácil a matar. Todos os tiros para lá. Claro, acertou-lhe no coiso. A realidade do CS é, indiscutivelmente, o jogo com mais chitaria do mundo, Zez. Do mundo, Zez. Move! Claro, aí todos apagamentos. Este gajo está com assistências na mira, sem qualquer tipo de dúvida. Portanto, sem aim assistência. Wallack. Outros não me pareceu assim que tivesse. Griffing. Por acaso, não vi. Não vi Griffing. Mas, Zez, mais um caso, mais um ban, mais um noob. Zez, espero que tenham gostado do vídeo. Já sabem. Seis 150 likes neste vídeo para fazer 2 casos por vídeo, ou então 1000 likes para fazer 3 casos por vídeo. Zez, ou então 3 casos, ou 2 casos por dia. Whatever. Porque eu, como estou a aproveitar as férias da Páscoa para fazer diariamente alguns vídeos, para adiantar, porque depois vou estar mais ocupado durante o mês, se não sair, imaginem, um vídeo com 2 casos, sairá, de certeza, 2 vídeos com um caso cada um. Portanto, será 2 overwords por dia, basicamente, ou 2 ou 3. Isso não se preocupem. Vamos então a isso, Zez. Espero que tenham gostado. Um grande abraço para vocês. E já sabem, fiquem bem.